Vamos falar de queimadas, porque ontem, a gente até falou aqui no TVC Agora, de uma região ali no Cinturão Verde, de oito hectares que pegou fogo. Deu trabalho para os bombeiros para conter as chamas ali e levou, obviamente, risco a todos os moradores do entorno. E a nossa equipe foi até lá conversar justamente com uma moradora que teme essas queimadas, principalmente no tempo seco que a gente está passando. Vamos ver. Cinzas e mais cinzas. O fogo começou na quinta-feira e foi desespero para a Sida, que mora muito perto e teve até mesmo risco de perder a sua propriedade. Mas por muito pouco, assim, se não tivesse esse socorro, poderia ter atingido até a mesma casa da senhora. Sim, atingido a casa onde meu filho fica, né, na verdade. E lá no fundo tem um colonhão bem alto, então, assim, o medo mais... Mas tanto meu quanto dos bombeiros era atingir aquele colonhão, porque é uma palha que já está bem seca. E se chegasse lá, perdi o controle, porque daí o fogo ia ficar mais rasteiro, né? Mesmo depois do socorro dos brigadistas da prefeitura e também do corpo de bombeiros aqui de Três Lagoas, a gente vê que ainda existe foco de fumaça, como naquele toco. A situação aqui é bem triste, porque não tem como ver o verde. Então, nós vemos que árvores extremamente altas pegaram fogo e o fogo foi se alastrando. Se tivesse tomado conta completamente, a gente sabe que a situação teria sido ainda pior. Bom, aqui, como nós vemos, muitas cinzas, não tem mais aquele verde. As cinzas tomou conta de toda a plantação, de toda a vegetação. E ali, um pouco mais ao lado, é uma região que não tem grama, está seco, porque se tivesse, o fogo teria se alastrado ainda mais. E a dona Cida, ela conta que a tristeza dela é sair da sua casa, olhar para este cenário, não ver mais os bichos também, não ver mais aquela vegetação maravilhosa para poder contemplar. Depois que eu fiquei doente, isso aqui tem sido a única coisa que melhora a minha saúde. Eu sou bipolar, faço tratamento. Então, assim, é levantar, ver esses bichos, ver, sabe, é tudo. É os macacos, as cutias, passarinhos, porque aqui tem muito tipo de passarinho. Às vezes eu paro para ver essa beleza. Agora, como não chorar vendo essa tristeza, assim, me fala. Como não chorar? Além dos animais, o risco, o medo, o susto que a senhora passou. E o verde, que não tem mais agora. É, exatamente. Sabe, uma coisa que eu falar para você, eu sempre pedi para Deus para não me tirar enquanto meus filhos não fossem criados. Hoje meus filhos já estão criados. Eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo de ver isso aqui, de olhar e ver essa paisagem. Isso aqui eu tenho medo. Eu não tenho medo de nada. Mas isso aqui, sabe, de ver essa tristeza, assim, eu não consigo mais ficar olhando para cá. Sem chuva, fica ainda mais difícil cessar a fumaça por completo. E o risco, é claro, aumenta. E de acordo com informação do quinto grupamento do Corpo de Bombeiro, a probabilidade é de que o incêndio tenha sido provocado, já que a seca facilita qualquer descuido ou ato de responsabilidade.